O que eu vejo são muitas pessoas querendo começar na vida nômade, mas esperando o dia perfeito pra isso porque acham que não vão ter estabilidade financeira, porque cada hora uma desculpa na frente. Mas, se a gente utiliza as viagens pra agregar o nosso currículo, a gente já pode começar a ganhar em dólar enquanto a gente viaja com salários muito maiores nessa transição de carreira. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, pra quem não me conhece, meu nome é Leandro Mariani e eu tô fazendo uma viagem de volta ao mundo desde 2019. Nesse canal eu trago dicas pra quem quer se tornar nômade digital, viajar barato pelo mundo e jogar nesse mundão com segurança, ganhando em dólar pela internet e viajando muito barato. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like aqui, se inscreve no canal se você não é inscrito e bora começar o vídeo de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre como aumentar suas receitas em dólar enquanto você viaja o mundo fazendo portfólio e ganhando experiência. O que eu percebo é que muitas pessoas querem fazer uma transição de carreira ou querem começar a fazer uma rendinha extra, só que pra fazer essa transição de carreira elas pensam que tem que fazer um curso, fazer uma faculdade, começar a estudar pra caramba. Mas ninguém leva em consideração que viajar já pode agregar o seu currículo e aumentar o seu nível de experiência. Mas como assim, Leandro? Vocês vão me perguntar. Então vamos lá, eu vou trazer exemplos práticos de como é que foi a minha jornada pelo mundo e como é que isso, por exemplo, me trouxe uma profissão que me paga 75 dólares por hora trabalhada. Olha a conversão na tela atual de quanto a gente tá falando de um salário por hora. Pra quem não sabe, o salário médio de um brasileiro hoje é de 1.400 reais. Isso dá mais ou menos aí uns 7 reais por hora trabalhada de acordo com as leis trabalhistas aí de 44 horas trabalhadas semanais. Então esse salário é bem mais elevado. E o porquê? Primeiro porque o real tá desvalorizado e segundo porque o foco em trabalhar pra países onde o salário é maior. Então imagina comigo aqui, existe uma empresa nos Estados Unidos onde o custo de vida já é alto pras pessoas, então os salários são maiores. Agora imagina eu trabalhar pra uma empresa de lá morando num país com custo de vida mais baixo. É isso que eu faço, né? Às vezes eu tô viajando pro país mais caro, mas eu utilizo as técnicas pra economizar aí na minha viagem. Mas eu tô recebendo num país que a régua é muito alta de salário. Agora como é que eu consegui entrar nessa empresa já com salário muito alto, né? Pra quem não sabe, hoje o meu trabalho como freelancer é pesquisar trend pro TikTok. Ou seja, eu tenho uma empresa que ela produz um produto, né? Que no caso são band-aids pra pessoas de todos os tipos de pele, né? Porque antigamente os curativos eles eram feitos pra pessoas de pele branca somente, né? Então aqui essa empresa que eu trabalho ela faz pra pessoas de pele negra, pra pessoas asiáticas, enfim. Pra todo tom de pele. E eu tenho já o material dessa empresa que é gravado pelos modelos. E eu tenho que adaptar esse material filmado para as trends que estão rolando no TikTok. Então este é o meu trabalho. O que eu precisei pra fazer isso? Eu precisei de faculdade do TikTok? Não. Eu precisei de uma faculdade de qualquer coisa, de estudo de trend? Não. O que eu precisei? De ter experiência trabalhando com redes sociais. Só que qual que é a minha formação? Engenharia. Tem nada a ver com pesquisa de trend. E se eu, quando eu decidi lá em 2019 começar a minha volta ao mundo, se eu tivesse planejado? Imagina assim. Lá em Leandro de 2019, fazendo o planejamento de viagem dele, falasse assim, né? Olha Leandro, eu só vou começar a viajar quando eu tiver estabilidade financeira. Então, eu vou começar a trabalhar buscando trend no TikTok, vou começar a ganhar um salário de 75 dólares a hora. Aí eu vou começar a viajar. Sabe quando que isso ia acontecer? Nunca. Porque eu nunca poderia ter imaginado isso. Sabe como é que essas coisas aconteceram na minha vida? Quando eu comecei a viajar ao mundo, a primeira coisa que eu pensei é, eu preciso economizar na minha viagem. Que eu não tenho dinheiro sobrando. Eu tava, inclusive, no vermelho no cheque especial antes de começar a minha viagem, né? Quando eu tomei a primeira decisão, então eu tive que fazer todo um replanejamento financeiro pra poder começar a viajar. E eu consegui juntar uma quantidade muito pequena de dinheiro pra viajar ao mundo. Então, a minha solução e minha única opção era, tenho que viajar barato. E uma das formas de viajar barato é a gente fazer um trabalho voluntário. Eu vou deixar aqui um link no card pra vocês saberem mais sobre o trabalho voluntário. Mas o que você pode fazer durante o trabalho voluntário, porque que isso torna a viagem barata, na verdade, né? Porque você corta os principais custos de alimentação e hospedagem. E você pode, inclusive, utilizar o trabalho voluntário pra aprender uma língua nova. Então, existem vários trabalhos voluntários que a troca, além da hospedagem e alimentação, então você já não vai tá pagando nada, você vai ganhar aulas de inglês, você vai praticar o inglês no dia a dia, ou qualquer outra língua. Porque isso pode ser feito, essa modalidade pode ser feita em vários países do mundo aí. Então, muito provavelmente, o país que você tá pensando aí agora, ele permite fazer esse trabalho voluntário. Só que, durante o meu sabático, né? Que pra quem não sabe o que é sabático, também vou deixar o link aqui no card. Basicamente, é aquela viagem onde você não trabalha, que eu estava fazendo. E pra sustentar isso, eu tava viajando de uma forma extremamente barata. Eu tava, já, eu gosto de chamar de plantando a sementinha. O que que é plantando a sementinha? Eu já estava fazendo voluntariados em uma área que me interessava. Então, por exemplo, eu fiz um voluntariado, que eu vou deixar o link aqui no card, trabalhando com redes sociais. E o que que isso me agregou? Além de eu estar viajando super barato, não tá pagando por nada, eu estava aprendendo mais sobre essa questão de pesquisa de trend na internet. Eu já estava me entrando neste mundo das redes sociais, pra eu poder aplicar pra uma vaga pra trabalhar em dólar. Então, isso pode acontecer com vários cenários, né? Imagina que você quer aprender uma língua nova, mas os cursos de intercâmbio lá fora são muito caros, a metodologia no Brasil em cursos que a gente vê tradicionais não ensinam. Quantas pessoas estão estudando inglês há anos aí, não saem do beabá, do básico, né? Você pode fazer um trabalho voluntário focando em países de língua inglesa, por exemplo. Ou qualquer outra língua, uma língua japonesa. Então, só vou, quero aprender japonês, vou no Japão, vou fazer trabalho voluntário lá, vou aprender a falar japonês, e aí eu vou ficar fazendo esse trabalho voluntário por alguns meses ou alguns anos, e depois eu vou começar a trabalhar como tradutor de japonês pro português. E existem muitas vagas pra isso, ou então do francês pro português, ou então do inglês pro português. E existem várias empresas que pagam salários muito bons em dólar pra isso também, sabe? Então, viajar o mundo pode te agregar currículo pra você aplicar pra uma plataforma que ganha em dólar. Lá atrás, o Leandro de 2019, se eu tivesse pensado em começar a me aplicar pra trabalhar com redes sociais, se eu conseguisse uma vaga, seria com salários muito menores, muito inferiores ao que eu ganho hoje. Porque eu não tinha experiência pra trabalhar com rede social. Eu ganhei essa experiência tendo o meu Instagram também, né? Arroba aí o Leandro Mariano, se você não me segue, corre lá. E também trabalhando com trabalhos voluntários nas redes sociais. E aí eu consegui criar portfólio, consegui ganhar experiência pra que eu conseguisse trabalhar numa moeda valorizada e ganhando salários cada vez mais altos. E, gente, eu já trouxe exemplos aqui pra vocês de tradução e de mídias sociais. Mas vamos supor, Leandro, eu não quero trabalhar com nada disso, não funciona pra mim, mas eu quero trabalhar em dólar. Existe uma outra opção? Eu já caí no mundo de uma forma muito barata. Ganhar experiência pra ganhar salários mais altos? Sim, eu vou dar um exemplo de uma profissão que tá bastante alta, que é a assistência virtual. A assistência virtual nada mais é do que você auxiliar uma pessoa ou uma empresa nas organizações e as tarefas diárias. Então é como se fosse, pra gente comparar, um secretariado, só que de maneira virtual. Ah, Leandro, mas eu não tenho experiência com secretariado. Como é que eu posso ganhar salários cada vez mais altos? Você pode fazer voluntariados, por exemplo, trabalhando nas recepções, trabalhando pra... existem voluntariados pra você trabalhar em co-working, em escolas de culinária, escolas de fotografia, ajudando nas tarefas de casa, de casa de família. Então tudo isso pode agregar o seu currículo pra você aplicar pra uma vaga que paga bem pra assistente virtual. Vocês estão entendendo o poder de viajar barato pra conseguir salários cada vez mais altos em dólar? Muitas pessoas não sabem fazer essa transição. Elas enxergam, né, pô, esse período sabático, ele agrega muito, você aprende uma nova língua. Mas é isso, depois eu tenho que voltar pra minha profissão antiga. Não necessariamente. Toda experiência profissional que você tem pode ser agregada no seu currículo. E quanto mais experiência você tem, maiores os salários de dólar você consegue ganhar. Ah, Leandro, então eu só consigo ganhar em dólar se eu viajar um? Não, você pode começar já desde do Brasil. Eu tenho vários alunos e alunas que trabalham no Brasil já antes da viagem deles, fazendo uma rendinha extra pra agregar, pra cair no mundo com uma segurança financeira cada vez maior. Inclusive eu quero dar um recado pra vocês. Tem um curso chamado do Zera Liberdade Geográfica e eu vou lançar a última turma deste curso com uma promoção muito especial de Black Friday. Eu já transformei a vida de mais de 1500 pessoas trabalhando, que estão espalhadas aí pelos quatro cantos do mundo, trabalhando pela internet e ganhando em dólar. Pessoas que nunca tiveram experiência trabalhando online. Pessoas que estão viajando em todos os continentes aí de uma maneira extremamente barata. E vai rolar uma super promoção. Se você quiser saber mais, eu vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo um link pro grupo do WhatsApp que eu vou fazer uma aula ao vivo onde eu vou explicar todos os detalhes dessa promoção. Então corre lá pra você não ficar de fora dessa, tá bom? Então é isso, pessoal. O que a gente precisa pensar é que não vai chegar o dia que você vai acordar... Puts, agora é o dia perfeito pra eu começar a viajar o mundo, os astros se alinharam, posso me jogar com segurança no mundo, começar a viajar, isso não vai acontecer. Mas, se você sair da sua zona de conforto e começar a viajar, já com pensamento no futuro, pra trabalhar pela internet, você já pode começar a plantar a sua sementinha durante a sua viagem pra que você consiga trabalhar de uma maneira remota pela internet, ganhando em dólar pra outras empresas pelo mundo aí, tá bom? Essa é uma dica muito legal, prestem bastante atenção, eu nunca vi gente falando sobre isso pela internet, então... Dica de ouro! Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quarto todos vocês lá no evento. Se você gostou, deixa seu like aí, manda esse vídeo pra um amigo que nunca tinha pensado nessa possibilidade de começar a trabalhar pela internet, construindo seu portfólio, sua experiência pelo caminho. E se inscreve no canal se você não é inscrito. Um grande beijo e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho